Os estudantes de jornalismo Andres, Elissa, Nátaly e Stephanie apresentaram um trabalho de conclusão de curso cujo tema foi jornalismo gastronômico como conteúdo digital. O grupo buscou responder a questão de quais recursos podem e devem ser usados para transformar a gastronomia em produto jornalístico. A banca final era composta pelos professores Tiago Inag, Gabriela Correia e o professor orientador do trabalho Tiago Ferri, que revelou qual foi a maior dificuldade do grupo por se tratar de um tema tão pouco pesquisado. Como se trata de uma especialização que alguns consideram especialização do jornalismo, outros consideram subproduto do jornalismo cultural, a gente teve uma dificuldade de encontrar a bibliografia e aí a gente foi para o desafio de fazer entrevistas, de localizar especialistas na área do jornalismo especializado e do jornalismo gastronômico para tentar responder essa pergunta do TCC e para tentar definir o jornalismo gastronômico como uma especialização do jornalismo. O objetivo do grupo foi preservar e divulgar a gastronomia de Presidente Prudente e região. A gente espera que com esse trabalho a gente possa criar uma história, um legado, um legado é uma palavra um pouco forte, mas um legado da gastronomia aqui do Oeste Paulista para que para futuras pesquisas, para futuros conhecimentos, as pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mas será que essa vertente do jornalismo é apenas jornalismo ou possui aí uma porção de publicidade? Então, essa pergunta é boa. Eu interpretei como jornalístico, que é um trabalho jornalístico, mas assim, querendo ou não, quando você vai fazer uma análise, você vai escrever sobre um alimento, você também não tem como desassociar do estabelecimento no qual aquele alimento é produzido. Então, de certa forma, querendo ou não, a publicidade está intrínseca, mas ela não é o foco principal. Falar e escrever sobre comida não é tão fácil quanto parece. Como um jornalismo especializado em esporte, você precisa saber de esportes, jornalismo em gastronomia não poderia ser diferente. Então, conhecer a estrutura do alimento, base social, de saber o que é bom, o que é ruim, e tudo o que envolve a gastronomia, não só a questão do prato final, mas colheitos, exportações e etc. Foram importantes para a gente conseguir dar embasamento no jornalismo gastronômico e fazer a nossa peça prática. Em um mundo em que o tempo é dinheiro, como lidar com o alimento servido que deixou a desejar? Quanto ao alimento, a gente preferiu não citar, porque nós não somos chefes, e de repente um chefe que olhasse a nossa matéria podia entender errado, né? Mas a gente também não queria passar o lado negativo desses estabelecimentos. Nós queríamos promover e divulgar eles, então somente falamos das qualidades. Diante de tantos desafios durante a confecção do trabalho, a família fez a diferença e participou de todo o processo. Dando bastante força para ela, mas psicologicamente. Muitas vezes ela quis desistir, porque neste meio nós tivemos que fazer uma mudança para mais longe, então ela teve que ficar sozinha mais perto da faculdade. Então muitas vezes ela adoeceu, passou por dificuldades, só, né? Então a gente era aquela psicologia, eu principalmente, das broncas. Você não chegou até aqui? Agora vai seguir em frente. Você não escolheu? Continua. Ela se estressou de um jeito que não podia fazer nada, não podia fazer uma brincadeira, eu não podia fazer nada, que ela já dava uma patada, já se desesperava. Mas isso aí releva, né? Segundo o grupo, a comida como fonte principal de conhecimento pode comunicar, informar e educar. Assim, surgiu o site FocamFood, que está hospedado no Portal Prudentino. O resultado foi elogiado pelo professor orientador. Fiquei um pouco na dúvida quando vocês falaram, a gente mesmo vai fazer o site? Mas, cara, lindo, eu acho que se pagasse não sairia tão bom quanto saiu. Eu estou cansado de ver TCC na faculdade, que não estuda nada novo, só fica fazendo revisão de literatura. A gente está cheio disso já. Então, eu propuse para vocês, vamos discutir. Vocês não acham nada no jornalismo de gastronômico, então vamos criar um conteúdo do jornalismo de gastronômico. E o grupo ainda estuda a possibilidade de dar continuidade ao site. Agora a gente quer dar uma descansada, porque foi punk, foi perrengue. Colocar quatro matérias no ar por semana foi difícil. Então, a gente vai pensar ainda, tem que estudar todas as possibilidades. A gente não sabe ainda se vai ter publicidade no site. Mas a gente tem um domínio por um ano, então a gente tem tempo para pensar ainda.